Bom dia, eu já tomei banho, mas como vocês gostam que o vlog inicie arrumando a cama, eu vou começar assim Hoje eu não comecei arrumando a cama porque eu tava nesse estado de um banho Eu estou... Ontem foi um dia horrível, acho que dia... Vlog umas 8 pra vocês? Hoje é dia 9? Ih, tô confusa É até bom, na verdade, pra vocês verem que a vida de quem tá aqui na internet nem sempre é a melhor coisa do mundo Porque geralmente quando eu filmo Shirley Flicks eu filmo os melhores momentos Até porque eu penso que ninguém merece ficar vendo coisa ruim Mas às vezes, momentos como o Vlogmas, eu não consigo selecionar só coisa boa pra mostrar pra vocês Porque eu tenho que filmar todo santo dia Então ontem não teve nada... Ontem eu passei mal, eu tava com uma desinteria E gente do céu, eu acho que eu botei todas as minhas vitaminas pra fora, toda a minha força E depois que eu gravei o haul da Shein pra vocês, eu até consegui começar a fazer algumas coisinhas Mas aí do nada eu comecei a passar mal, não sei se foi algo que eu comi Nem meu bebê Eu não sei se foi algo que eu comi Eu só sei que eu comecei a passar muito mal mesmo E não foi nem a questão de botar pra fora Foi mais a questão de eu ficar com fraqueza, sabe? Eu fiquei muito fraquinha e eu não conseguia comer nada E eu ficava meio ruim mesmo E aí eu fiquei fraca, sabe? Com aquela sensação... Sabe aquela sensação que a gente tem de vazio no estômago e na garganta Aquele gosto ruim de quando a gente vomita? Então Foi isso Meu quarto ficou uma bagunça É bom que vocês gostam de vídeos arrumando o quarto E hoje de manhã vai ser uma das coisas que a gente vai ter já Arrumando esse quarto Eu também acho que eu fiquei mole Porque eu tomei remédio Quando eu tomo remédio Eu realmente fico bem molinha mesmo Eu sou aquelas pessoas que o remédio faz um efeito forte, sabe? Então, por exemplo Se eu tomo um draminha, minha gente Eu durmo três dias E aí acabou que eu fiquei frágil também Fraca por causa do remédio Aí eu só consegui quando eram umas sete horas Eu fui dormir Quando deu umas sete horas Eu comecei a editar vídeo Viram, né? Que eu postei até tarde Eu postei nove horas o vídeo Então eu filmei mais durante o dia mesmo Vintei minha unha Que bom que eu consegui fazer o haul da Sheen Porque daí Isso ajudou o vídeo a ter mais conteúdo, né? Pra vocês Já que teve algo assim Legal pra vocês verem Vocês estavam me pedindo muito, né? Pra fazer esse haul logo Então Tô feliz Isso foi isso Não fiz nada de legal ontem Mas consegui pelo menos editar o Vlogmas Eu não quero deixar vocês sem Vlogmas Olha o tanto de pelo que tem aqui Jesus amado Eu não quero deixar vocês sem Vlogmas Nem um dia Eu não quero falhar Nem um dia no Vlogmas Porque ano passado Se eu não me engano Eu falhei algum dia Eu não sei se eu puxei dois dias Um vídeo só Eu não lembro muito bem, não Mas eu sei que não foi do jeito que eu queria, sabe? Então Se ontem eu não falhei Passando mal, morrendo Realmente Agora vai tá muito difícil, né? Já tomei banho hoje de manhã Banho me dá uma Uma revitalizada, assim Eu queria ter lavado o cabelo Mas amanhã eu vou no salão Lavar lá com o Anderson Vocês já sabem, né? Inclusive preciso dar uma notícia pra vocês Que eu acho que vocês não vão gostar muito Do Chiquinho Não sei quem lembra Que eu tinha pegado o Chiquinho e tudo O Chiquinho tava aqui em casa Não fazia nem um mês ainda No começo a gente pensou em Levar ele pra adoção Depois a gente pensou em manter ele aqui Mas simplesmente Não deu, gente Por quê? Porque com os gatos Ele se adaptou bem Mas com o Rossi Tava tendo muito problema E o Chiquinho era Extremamente dócil Bonzinho E a gente tava ficando com muita dó dele Porque ele era muito carinhoso Também tava tendo problema De caixa de areia aqui em casa Porque aqui em casa A gente não tem Quintal grande, sabe? A gente tem um espaço ali fora Só que não dá pra ficar colocando Caixa de areia ali fora Simplesmente porque É muito lugar onde vem visita, né? Onde tem cliente Eu vou prender o cabelo Com vocês já Cama arrumada Mas o resto do quarto Olha isso Tem que arrumar tudo E eu vou arrumar com vocês E aí O que que aconteceu? Ele não tava se adaptando muito bem Não tava tendo caixa de areia Que aguentasse aqui em casa Porque três gatos fazendo cocô E aqui não tem quintal Então a gente não tinha onde pôr Caixinha de areia Tava sendo uma luta Porque tava ficando Cheiro forte, né? E aí Eles começaram Inclusive até mijar Fora da caixinha A ideia inicial minha Na verdade Era levar o Chiquinho Pra adoção, né? Que eu encontrei ele Um pouco antes do meu aniversário Não, foi depois, né? Do meu aniversário E a ideia Inicial mesmo Era levar ele Pra alguém adotar Porque como ele era muito filhote Eu acho que o Chiquinho Não deve ter Coisa de três meses Se ele tem é muito Acho que não tem, gente Que ele é muito bebê mesmo Eu encontrei ele Ele tava No osso Praticamente, né? E aí O Anderson Que é o meu cabeleireiro Ontem ele tava falando Nesses dias Ele tava falando comigo Eu falei assim Ai, tem um gatinho Lá em casa, tudo E aí eles quiseram, gente O Chiquinho Eu fiquei muito feliz Porque eu conheço o Anderson Ele é muito fofo Muito amoroso Muito dócil Ele já tem uma cachorrinha também E é aquele tipo de gente Que você sabe Que vai cuidar muito bem Do bichinho, sabe? E aí eu levei O Chiquinho lá E o Chiquinho já tá todo, todo Ele agora se chama Andy Do Toy Story Que eles são viciados no Toy Story E aí eles colocaram esse nominho nele E é isso, gente Eu sei que vocês vão surtar Deixa eu continuar aqui Enquanto eu vou segurando aqui Não tenho lacinho pro meu quarto Enfim, gente Fiquem tranquilas comigo Em relação a bicho Eu sou muito cuidadosa Sempre fui Sou muito apaixonada por bichos Mesmo E como o Chiquinho ainda não estava 100% apegado comigo A gente aproveitou Pra ele ter logo um lar E ele já tá 100% apegado Aos novos donos dele É um lar que desse carinho Que cuidasse Praticamente Ele mora no meu vizinho Praticamente Então é isso Vocês não vão ver mais o Chiquinho Eu vou ver se algum dia O Anderson deixou eu ir lá na casa dele Pra ver ele E é Andy Não é mais Chiquinho Mas é isso, tá bom? Porque eu sei que vocês iam perguntar Em algum momento Então eu já tô antecipando Foi um dos motivos Que eu também fiquei rinzinha Lógica Porque eu me apego, né? Então eu fiquei triste, sim Eu sei que é o melhor pra ele Mas a gente se apega, né? Os bichinhos Hoje o dia tá bem lotado Mesmo Aquele dia eu fui pro shopping E eu fui editar vídeo lá Ai, de verdade Eu sou outra pessoa Quando eu saio de casa um pouco Eu acho que esse trabalho meu, né? Exige que eu fique muito tempo Dentro de casa, tudo Às vezes eu esqueço Que eu posso catar meu notebook E editar vídeo em qualquer lugar, né? Odiei esse rabo de cavalo Tá horrível Não gostei nada, nada E a câmera vai desligar Então eu vou pôr pra carregar Eu vou ver se até lá Eu fico com esse rabo Se eu não fico, enfim Lookinho básico Pra ir no correio Coloquei esse body Que é da Forever 21 Eu tenho ele há, acho que uns 3, 4 anos já Um shortinho de couro da Amaro E meu mule Eu vou no correio agora rapidinho Eu vou ter que ir pra postar uma caixa rápido Depois que eu voltar Eu vou editar vídeo E já falo com vocês Aproveitando pra mostrar pra vocês Então as peças da Joes Prime Que eu vou postar agora no correio Acabou que eu não tive tempo De fazer o Reels Porque já vendeu Se eu não me engano Essa daqui tava no último do estoque Mas eles já vão repor assim Que eu postar Pra começar essa pulseira de borboletas Que é a coisa mais linda do mundo Ela tem essas borboletinhas muito delicadas Eu achei uma graça Olha que coisa mais fofa Apaixonei E esse colar aqui Também com uma borboleta Eu queria que vocês vissem bem Essa borboleta Porque é assim Uma joia maravilhosa Olha, ela é azul Tá vendo? Vou tentar focar bem Pra vocês conseguirem ver Ela é azul Mas ela tem uns brilhinhos É a coisa mais linda Essa borboleta Eu estou apaixonada Eu vou agora correndo no correio Que eu vou ter que postar Antes das 5 Mas eu amei demais Essas peças de verdade Aproveitem que eu vou deixar O cupom rolando aqui E pena que não deu tempo De filmar Porque eu vou ter que postar Mas eu vou pedir pra Gabi Me mandar de novo elas Pra depois eu fazer uma postagem Vou montar a caixinha aqui agora Mas estou apaixonada Olha essa borboleta, gente Eu vou até falar com ela Pra ver se ela não faz um anel Imagina um anel com essa borboletinha Todas as minhas joias São das Joias Prime, tá? Todas, todas, todas Lá tem ouro, prata Tudo que vocês imaginarem de joias Tem até relógios também Agora está tendo o cupom ativo Meu Shirley Noel Pra quem já fez uma compra Então quem já usou o cupom Shirley Que ainda está ativo, normal Está sempre ativo Pra primeira compra Pode usar agora Shirley Noel Pra segunda compra Pode dar de presente de Natal pra alguém Ou comprar de presente pra si mesmo de Natal Eu amei demais essas peças Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.